Tem pouco mais de um ano e meio que Sniper Elite 5 foi lançado. Foi um jogo que fez relativo sucesso, até por ter saído também no Game Pass, logo no lançamento. Foi um ponto muito positivo. Só que, apesar desse pouco tempo de lançado, já tinha muita gente pedindo por um novo título da franquia. E a Rebellion surgiu aí do nada pra poder fazer o anúncio de um novo jogo. Então, vamos lá falar sobre ele. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de falar aqui sobre mais um jogo anunciado de surpresa esse ano. Tá virando rotina isso aí, né? As empresas aí aproveitando a onda de lançamentos, muitos lançamentos chegando. E aí o pessoal vai e joga também os seus títulos aí no bolo. Realmente muitos jogos sendo anunciados e sendo lançados esse ano. E a Rebellion não perdeu tempo, já anunciou logo o seu novo Sniper Elite. E o nome desse título é Sniper Elite Winter Warrior, beleza? Então, se você quiser saber mais sobre esse jogo e sobre vários outros jogos nesse estilo, sobre Metal Gear, Splinter Cell e tal, inscreva-se aqui no canal, beleza? Porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre não só esse, mas vários outros jogos de tiro, já que o canal aqui é focado nisso. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Então, senhores, vamos lá. O que é Sniper Elite Winter Warrior? Basicamente, esse jogo é como todos os outros jogos da franquia. Não tem lá grandes diferenças, ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Com uma diferença aí sim, tem uma pequena diferença que nesse game aqui nós não vamos jogar com Carl Farron, ok? Ele é o protagonista de toda a franquia, todos os outros jogos tiveram ele como protagonista, mas dessa vez não. Nesse jogo aqui, nós vamos jogar com um outro soldado, um soldado da resistência italiana. A gente não tem maiores detalhes sobre ele, até agora pelo menos, mas qualquer informação que eu tiver, evidentemente eu vou trazer aqui. De qualquer forma, já foi divulgado que o jogo vai ter campanha, uma campanha sólida, igual vários outros jogos da franquia aí. Ele vai ter as mesmas mecânicas que a gente já conhece, enfim. Só que tem um detalhe, realmente tem um detalhe aqui que eu acho que vai desagradar algumas pessoas. E esse detalhe é que esse jogo, ele é em VR, beleza? Aí ao fundo tá rolando o trailer, que é o trailer de anúncio. Sinceramente, eu achei esse jogo bem interessante, mesmo ele sendo em VR. Eu até jogaria, se eu não tivesse problemas aqui com a minha cinetose, que realmente me impedem totalmente de jogar jogos em VR. Mas esse é um estilo de jogo que vem crescendo muito. E inclusive, eu acho super interessante que franquias famosas como Sniper Elite estejam investindo aí nesse estilo de jogo, pra poder dar uma injeção de ânimo, sabe? Até por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui também, pra apresentar esse jogo. O jogo vai ser lançado dia 30 de novembro, vai sair pro MetaQuest 2, pro MetaQuest 3 e pro MetaQuest Pro, ok? Então, se você tiver aí um desses aparelhos, fique esperto, porque esse jogo parece realmente bem interessante. Nos últimos dias eu tinha percebido uma movimentação maior nos grupos e fóruns relacionados à Sniper Elite, porque já existiam alguns rumores de que um novo Sniper Elite estava pra ser anunciado em breve. E, quem diria, os rumores estavam certos, ok? Aliás, ultimamente todos os rumores acertam. Às vezes mais, às vezes menos, mas eles sempre indicam algo que deve estar acontecendo aí num futuro próximo. E nesse caso aqui não foi diferente. Realmente um novo Sniper Elite foi anunciado, mas foi decepcionante pra muita gente. Como eu falei aí, a maior parte das pessoas queria mesmo ver um novo jogo naquele formato padrão que a gente tá acostumado a ver, né? Agora, sobre Sniper Elite 6, realmente ainda é incerto. Não tem o que a gente dizer aqui, só especular mesmo, porque o Sniper Elite 5, ele conectou toda a história, né? A história que começou lá no Sniper Elite 3, passou pelo Sniper Elite 4, pelo 5 e que acabou no Sniper Elite V2. Então, assim, não tem como a gente saber exatamente como vai ser esse possível Sniper Elite 6. Sinceramente, eu acho que ele nem vai ter esse nome de Sniper Elite 6. Eu, se fosse aqui pra chutar, eu diria que o mais provável seria que ele tenha um subtítulo, alguma coisa como um Sniper Elite Cold War, Guerra Fria, né? No caso, já que ele vai se passar depois do Sniper Elite V2 e o Sniper Elite V2 deixa esse gancho. Então, eu acho que ele deve seguir por aí. Inclusive, eu espero que a franquia continue com o Fairbun como protagonista, principalmente depois do aprofundamento que eles deram pro personagem em Sniper Elite 5. E no livro, quem leu aí o livro Sniper Elite Origins, muito bom também. Eu acho que seria um desperdício enorme se eles mudassem agora o protagonista, tentassem, sei lá, construir uma nova figura, sendo que o Fairbun já tá muito bem estabelecido. Eu entendo que esse outro jogo quer trazer um outro personagem, até por ser um outro estilo, né? Uma outra perspectiva de jogo. Só que esse jogo, a meu ver, ele entra meio que numa linha paralela, né? Um spin-off, alguma coisa assim. É outra história. Então, eu acho que não tem problema. Só que na história principal, eu espero muito que o Fairbun continue. A Rebellion ainda não divulgou nada sobre uma possível continuação, então a gente fica aqui no aguardo por novidades, beleza? Que vai existir uma continuação, eu acho que dá pra ter quase certeza disso. Dá pra afirmar mesmo que deve ter uma continuação. Só que a gente ainda não sabe absolutamente nada sobre ela. A Rebellion ainda não divulgou nada. Vamos aguardar. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam do anúncio, se vão jogar em VR também, ou se já jogam outros jogos e tal. Comenta aí, deixa também umas sugestões aí, porque eu sei que tem muita gente aqui que joga, que gosta da tecnologia. Aos poucos, ela vai se popularizando. Inclusive, como eu falei agora há pouco, é muito importante que franquias grandes, assim com o nome, investam cada vez mais nessa tecnologia, pra que ela possa se expandir cada vez mais, beleza? Comenta aí, vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.